Tome, doutor, esta tesoura, e corte-me a singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roua todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também, das diatomáceas da lagoa, a criptogma cápsula se esbroa ao contato de broncatestra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída no mundo. Dissolva-se